Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro vídeo aqui da nossa construção do fogão a lenha com pia ilha. Então pessoal, quero mostrar para vocês hoje, mas antes, deixa eu dizer para vocês que esse aqui é o terceiro vídeo. Se você quiser ver como foi o início dessa construção aqui, a gente tem aqui no canal Invento na Obra as playlists. Então você procura aqui no canal a playlist Fogão a Lenha, que você vai achar toda a construção aqui desse fogão. E desde já eu quero agradecer a todos aí que nós batemos um milhão de visualização no nosso canal do Youtube, graças a você aí que deixa sempre o seu like e curte nossos vídeos aí, beleza? Então olha só, relembrando, playlist Fogão a Lenha, porque a gente tem outros vídeos intercalados no canal, que se você tentar acompanhar às vezes vai aparecer um outro vídeo no meio ali, mas de outra coisa, mas é só procurar pela playlist Fogão a Lenha, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o que eu estou fazendo hoje. Vou aproximar a câmera aqui bem pertinho agora. Essa aqui é a massa que eu já mostrei para vocês nos outros vídeos, ó. É a massa que eu uso a areia média misturada com cal e coloco um pouco de alvenarite e fica essa massinha bem macia aqui, bem boa de trabalhar. E aqui está o nosso fogão ali. Nos outros vídeos não deu para perceber bem, mostra mais pertinho aqui, foca no fogão aqui, tá? Ó, nos outros vídeos eu ergui até essa altura ali, ó. São três fiadas de tijolo do nove furos, tá? Aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei o tijolo de nove furos e tirei quatro furos, formando assim um L. Olha só, eu formei um L. E agora eu vou pegar e vou assentar esses tijolos aqui, só que eu tenho que ter cuidado na hora de assentar esses tijolos para eles não ficarem torpes, tá, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês como é que vocês vão fazer isso, ó. Vocês vão colocar aqui a massinha, aí vocês vão vir com o tijolo fazendo a amarração, ó, normal. Aí depois vai um metade aqui na ponta, que eu coloco a massa assim também normal, ó, para fazer aqui a junta, ó. Aí vai aqui o tijolo. Claro que eu vou ter que pegar o nível agora, colocar o nível aqui e dar uma controlada, mas o que vai fazer maior efeito aqui nesse tijolo é justamente o prumo aqui, ó, para não sair muito fora. Deixa eu pegar aqui uma régua. Bom, pessoal, eu peguei aqui a régua, então, ó, de alumínio e vou mostrar para vocês aqui nesse, nesse ponto aqui é muito importante, ó, que esse tijolo aqui ele não fique torto, tá, pessoal? Então, ó, na hora de assentar ele, a régua tem que ficar aqui, ó, certinho, tá, ó. Aí você vai conferir o outro aqui a mesma coisa. Então, ó, os dois estão retos aqui desse lado, tá, porque como o tijolo está quebrado fica difícil de botar o nível assim, ó, fica mais difícil, tá, vai usar o nível mais é nesse jeito aqui, ó, ó. Então, eu fazendo isso, ó, tá, no nível, também não precisa ser tão perfeito, porque isso aqui, o que eu estou fazendo aqui é para preparar aonde vai ser feita a laje aqui, tá, pessoal, ó. Olha só, aí aqui também tem que ter prumo, tá, aqui tem que estar no prumo, ó, tá no prumo, tá no prumo, tá no prumo, ó, aí agora eu vou terminar de fazer esse tijolo, ó, todo ele aqui, tá, a mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado, ó, a mesma coisa, isso aqui, como eu já expliquei nos outros vídeos, aqui vai ser feita a laje do fogão a lenha e por baixo vai ser um túnel, aonde a gente vai guardar as lenhas, que vai ficar aqui embaixo já preparada para a gente usar no fogo. Então, agora que eu assentei esses dois tijolos aqui, esses outros não estão assentados ainda. Para não ficar muito demorado, para vocês entenderem o que eu quero fazer aqui, eu vou mostrar para vocês agora como que eu vou preparar essa laje, eu vou assentar esse lado e esse lado assim com o tijolo cortado em L, como eu mostrei aqui, que isso para cortar ele é muito fácil, tá, pessoal, você pega um martelo e vai batendo com o martelo, vai quebrando os gomos, alguns tijolos não dá certo, você vai perder um ou outro, mas a maioria dá certo, ó, você vai fazer esse L aqui, tá, aí agora eu vou pegar, eu tenho uns restos de porcelanato ali, a minha base aqui do porcelanato, a laje que eu vou fazer aqui, ela vai ficar por baixo, aqui vai ter uns pedaços de porcelanato que eu tenho ali, eu vou pegar ali para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, eu peguei ali então o porcelanato que eu vou usar, ó, são tudo pedaços de porcelanato, porém eles tem um comprimento que eu preciso aqui, ó, para poder encaixar aqui bem certinho, ó, então olha só, eu vou deixar o lado que seria, se eu fosse colocar no chão o porcelanato, eu colocaria assim, como eu vou querer que fique liso aqui já por baixo do túnel, fique pronto já, eu vou colocar ele assim, ó, com o fundo de porcelanato para cima, para a parte lisa ficar para baixo, que daí o túnel aqui fica bem acabadinho por baixo, ó, aí aqui depois, ó, eu vou cortar ele retinho aqui, né, como são sobras que eu tenho ali, eu vou cortar retinho e vou juntar bem eles aqui, encaixadinho certinho, vou escorar com uma madeira aqui por baixo, vou colocar as ferragens aqui e vou concretar, tá, então assim eu vou fazer a laje, pode ver que aqui eu tenho dois gomos, aproxima mais a câmera, eu tenho dois gomos do tijolo aqui, ó, que vai ser a altura da laje, ó, deixa eu mostrar mais aqui no ângulo aqui, ó, eu tenho dois, olha a grossura que vai dar essa laje aqui, ó, vai dar uns, uma laje aqui de uns 7 cm mais ou menos aqui em cima dessa, só que antes, porém pessoal, eu vou agora terminar de assentar esses tijolos aqui, ó, vou terminar de assentar eles e vou rebocar já por dentro, porque depois quando o túnel aqui com a laje já estiver pronta vai ficar muito difícil de eu rebocar, então eu já vou rebocar agora antes de eu botar esse porcelanato aqui, antes de fazer a laje, eu já vou rebocar e quando eu estiver rebocando por dentro, eu não preciso ainda rebocar a ponta aqui, né, eu vou dar uma prioridade só de rebocar por dentro e já vou dar um rebocinho aqui por cima, mostra aqui também, eu vou dar um rebocinho aqui por cima, ó, que é pra na hora de eu assentar essa cerâmica aqui, ó, ela já pegar também em cima de uma, de um centímetro, um centímetro e meio de massinha que vai ficar aqui pra poder regularizar aqui pra poder assentar bem esse fundo aqui, pra ele ficar bonitinho, acabadinho, rebocadinho e mesmo assim depois ainda eu acho que eu vou botar a cerâmica por dentro também, mas a princípio o que eu quero mostrar nesse vídeo é o esquema aqui da laje, tá pessoal? Agora eu vou fazer aqui, terminar de fazer essa paredinha, fazer o reboco, colocar o fundo da laje e vocês vão ver aqui no final do vídeo. Tchau! 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 Eu comecei a fazer o reboco aqui, né? Que é onde, que nem eu falei pra vocês, que eu vou colocar essa peça depois aqui, né? pra fazer a laje então eu fiz primeiro um lado tá, porque tá nivelado aqui o reboco, né, que eu já quero deixar essa laje aqui por baixo, niveladinha então por isso é importante deixar nivelado essa parte de cima aqui então eu fiz um lado e o outro lado agora filma mais de longe aqui um pouquinho filma mais de longe, o outro lado aqui agora, ó, pra ficar igual esse lado aqui, a mesma altura pra que a laje não fique torta eu vou ter que botar um nível aqui em cima agora, ó, pode ver ali no nível ó, que pelo porcelanato ele tá fora do nível, aí o que que eu vou fazer? Eu vou aqui nesse cantinho, ó, quando eu for colocar a massa aqui em cima eu vou colocar uma como se fosse uma mestra aqui, né, ó se eu colocar aqui esse pedacinho de tijolo eu vou colocar ele em cima da massa aí ele já vai dar o nível lá que precisa, ó, tá vendo, ó então pra vocês verem como que eu vou passar esse nível dessa parede aqui pra essa vai ser dessa forma eu vou colocar agora aqui um pouquinho de massa vou colocar esse esse pedacinho aqui, ó de pedrinha aqui pra ser a mestra e o outro lá na outra ponta a mesma coisa aí eu vou reguar a parte de cima pra poder ficar igual aqui pra que não fique torta a laje aqui, tá? então essa é uma dica importante aqui do vídeo olha aí galera então eu vou mostrar pra vocês aí como ficou a parte aqui dos porcelanato que eu tô colocando aqui pra ser o fundo da nossa laje do fogão aí como que vai funcionar eu peguei um monte de pedaço de porcelanato que eu tenho ali guardado e fui cortando eles deixando retinho e coloquei eles aqui que por enquanto tá solto, tá? aí eu coloquei eles viradinho pra cima assim normal como se tivessem assentado no chão mas eles vão ficar virado ao contrário com o fundo pra cima pois eles vão ficar fazendo o revestimento do teto desse túnel aqui que eu acabei de rebocar já, ó ali, ó tava ruim o foco aqui deixa eu filmar daqui desse lado ó, eu acabei de rebocar ali, ó o túnel, ó e daí eu vou virar agora essas essas peças de porcelanato aqui e vou fazer a laje em cima já ela vai ficar como pra não não vai precisar usar tábua pra fazer o o fundo da da laje a própria caixaria é o porcelanato que eu tô usando então bora fazer isso aí olha aí então galera agora vou mostrar pra vocês eu acabei de virar aqui a a cerâmica ali o porcelanato como eu tinha falado, né que ele ia ficar com a parte boa pra pra dentro do túnel que ali está o túnel, ó veja bem o que que eu fiz aqui pra olha ali, ó a parte bonita do porcelanato tá pra baixo, né ou seja é o forro do túnel aqui onde vai ser colocadas as lenhas e pra suportar o peso agora da laje enquanto ela estiver secando eu coloquei essa pilha de tijolo uma madeira de 5 por 10 ali deitada em cima e fui colocando mais uma réguinha de pallet ali também embaixo pra dar a altura certinho deixei na mesma altura que é pra poder agora concretar e até secar a laje esse peso aqui do meio aqui do centro aqui da peça tá, no caso tá escorado, né e daí já vai ficar olha só por dentro rebocadinho e com o teto de porcelanato show, né e daí aqui em cima eu tô colocando essas réguas aqui que é pra ficar na mesma altura dos outros dois gomos do tijolo ali, né que eu fiz o Lzinho então o porcelanato ele tá apoiado em cima da parede de tijolo mas mesmo assim tem um vão ali onde vai pegar o concreto e vai ligar tudo tá vendo o concreto agora vai grudar no porcelanato eu vou colocar aqui umas fitas aqui que é pra tapar esse furo aqui e aqui estão as madeiras da parte de cima aqui também que eu vou que eu vou colocar aqui pra poder aguentar o concreto aqui na ponta pra ele não cair né depois isso aqui vai ter acabamento de reboco de revestimento e tudo vai ficar muito bonito e o que eu vou usar aqui de ferragem vai ser pedaços de vergalhão de 516 3 oitavo que eu tenho um monte de pedaço ali eu vou jogar ali dentro no meio do concreto também vou usar uns pedaços de tela essas telas de arame galvanizado aqui tá escorado no meu carro já cortei aqui o pedaço um baita pedaço aqui que dá bem certinho ou seja vai ser a malha a malha de ferro que a gente vai colocar aqui vai ser uma uma tela de ferro galvanizado de arame galvanizado e mais os ferros vergalhão que eu vou colocar tá então vou filmar de novo vou fazer de novo aqui já volto a filmar pra vocês olha aí pessoal aqui eu tô fazendo uma inventação aqui eu vou mostrar bem pertinho pra vocês como eu coloquei pedaços de porcelanato reaproveitado talvez quando você for fazer você vai fazer com porcelanato inteiro mas eu usei reaproveitado aí tinha os as emendas aqui né e como ela não tá assentada não tá rejuntada eu peguei pra não vazar o concreto que eu vou concretar agora eu colei uma manta asfáltica que ficou soprador e ficou show de bola aí agora não vai vazar o concreto pra baixo porque ali embaixo já tá tudo limpinho tudo rebocadinho então essa ideia foi a que eu achei como solução pra concretar e não vazar ali pra baixo tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.